A história do nosso Museu de Paleontologia da URGS começa lá no distante ano de 1945. Então, naquela época, o professor Irajá Damiani Pinto dispunha de duas salas nos porões da Faculdade de Direito e, numa delas, o professor Irajá começou a formar uma coleção de fósseis e esse, então, foi um embrião da nossa coleção fossilífera que a gente tem hoje. O momento mais significativo foi em 2004, quando o Museu Universitário da URGS promoveu uma grande exposição que eles denominaram Antes dos Dinossauros e as peças, então, que seriam expostas nessa exposição seriam as peças dos vertebrados, dos paliovertebrados. Teve um sucesso tão grande que o encerramento dessa exposição foi adiado por duas vezes. Ela ficou quase um ano em exposição no Museu Universitário. Em 2007, começamos a construir um projeto arquitetônico para construir efetivamente uma sala de exposições. Aí, submetemos esse projeto a Petrobras e ele foi aprovado. Então, com isso, começaram as obras no início de 2008 e terminaram em novembro de 2008, ainda, com a inauguração em dezembro. Então, foram reformadas três salas para formar uma grande sala de 150 metros quadrados, que é onde hoje está a nossa coleção. O Museu de Paleontologia da URGS, virajada a Minutem, tem funcionado como projeto de extensão desde o ano de 2009, que é o ano subsequente à inauguração da sala expositiva Mário Barberina. Ao longo desses anos, o nosso principal objetivo tem sido trabalhar na divulgação e na popularização do conhecimento em paleontologia para diversos públicos, de uma forma inclusiva, de uma forma didática e lúdica. A nossa principal ação educativa tem sido as visitas mediadas. Quando a gente recebe visitantes no museu, sejam visitantes com horário marcado, sejam visitantes espontâneos, a gente oferece a visita mediada. Nosso trabalho como mediadores é tornar a informação disponível no museu o mais acessível possível e fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência visitando o museu. Então, a exposição em si já traz diversas informações, mas é papel do mediador ampliar, contextualizar e significar essas informações para que o público possa realmente construir o conhecimento. Geralmente, durante as visitas, a gente usa a estrutura do museu para explicar conceitos de paleontologia, porque essa estrutura, na verdade, é um circuito que segue o tempo geológico. A exposição trata da história da vida na Terra. Então, durante a mediação, a gente acaba abordando temas como a origem da vida, evolução, tipos de rocha, configurações geográficas dos continentes ao longo do tempo, extinções e eventos geológicos. Então, a gente trata de ciências como a biologia, a geologia, a geografia e até a história. Essa narrativa não tem um roteiro fixo. Ela vai sendo construída de forma diferente a cada visita, não só pelos mediadores, mas principalmente pelo público, de acordo com os questionamentos, as dúvidas e as reflexões que vão surgindo ao longo da visita. Tem vezes que os visitantes vêm buscando uma informação mais específica também. Por exemplo, um grupo de pessoas que moram em algum lugar que tenha floresta fóssil e queiram saber mais sobre esse aspecto particular da fossilização, como essa fossilização em particular acontece. O museu recebe todo tipo de público, desde escolas de educação infantil até alunos de graduação e pós-graduação. Por isso, a gente sempre precisa adaptar o conteúdo para que ele seja acessível e interessante a qualquer um que nos visite. Então, não é só o tipo de informação que esse visitante está buscando que deve ser levado em conta, mas também qual o aprofundamento que vai ser dado para essa explicação e o tipo de linguagem que vai ser usada na explicação. Então, uma mediação com uma turma de ensino médio é completamente diferente de uma mediação com uma turma de educação infantil, por exemplo. É uma profundidade que a gente vai dar para os temas e os temas que eles vão ter interesse vão ser completamente diferentes. Então, é muito comum a gente receber turmas de educação infantil ou de séries iniciais do fundamental que estão realizando um projeto sobre dinossauros. E aí, eles têm mil perguntas sobre isso. E dependendo da faixa etária e de quão vasto é esse projeto, eles vêm com uma série de conhecimentos sobre o assunto já. E nós temos que adequar a nossa fala para que a informação não se torne repetitiva e que complemente aquela informação que eles já trazem sobre o assunto. Um público mais velho, por outro lado, por exemplo, de ensino médio, geralmente a visita mais dinâmica funciona melhor, trazendo questionamentos para eles. Um dos pontos que a gente sempre tenta abordar durante as mediações é como o estudo do passado numa escala geológica, consegue nos ajudar a refletir sobre o futuro. Então, como o ser humano é uma fração na história da Terra, ainda assim consegue ter um impacto ambiental gigantesco, destruindo ecossistemas e extinguindo espécies. Então, nesse sentido, a paleontologia contribui para a formação cidadã dos estudantes, promovendo essas reflexões que nos são tão pertinentes atualmente. Através dos nossos estudos de público, o que nós temos observado é que a cada ano nós recebemos mais visitantes do que no ano anterior. O ano de 2019 foi especialmente feliz para a gente nesse sentido, porque nós recebemos 5.131 visitantes, foram quase 1.700 a mais do que no ano de 2018. Nós conseguimos ampliar também os públicos através das redes sociais e eu espero que presencialmente nós consigamos nos encontrar em breve e até lá.